E no verso 35 nós lemos, falava ele ainda, ou seja, falava Jesus ainda, com aquela mulher. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram? Chegaram então alguns enviados da casa do chefe da sinagoga, os mensageiros, com a mensagem de morte, de tristeza e de desesperança. E disseram ao chefe da sinagoga, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Chegaram para ele, sério, Jairo, não adianta mais. Está tudo perdido, Jairo. Jairo, não tem mais solução, Jairo, não tem mais jeito. Agora já se foi. Jesus estava a caminho, mas por que essa mulher parou e por que ele olhou para ela e por que ele falou com ela e por que ele demorou um pouco mais? Ele não chegou a tempo de curar as tuas filhas, Jairo, e a tua filha morreu. Imagine isso no coração de Jairo, como aquilo deve ter tirado o seu chão. Jairo dizendo, tão perto, tão pouco, faltando tão pouco para que Jesus chegasse e ele viesse, ele mudasse a minha sorte, mas agora tudo acabou. E muitas vezes, alguns problemas em nossas vidas são como esse. Parece que o problema vem e ele tira o nosso chão, ele arruina a nossa esperança e a gente olha e diz, não tem mais jeito, acabou. Meu marido foi embora, minha esposa me deixou, meus filhos não falam mais comigo, o médico me desenganou. Parece que não tem mais jeito em muitas situações em nossas vidas, mas quando nós colocamos a nossa remunar no Senhor, tem jeito. E foi isso que Jesus disse para Jairo. Ele olhou para Jairo, verso 36, e disse, Mas Jesus, sem considerar tais palavras, olha para o chefe da sinagoga e diz a ele, Não temas emunar somente. Não temas crer somente. Ele olha para o chefe da sinagoga e diz, Jairo, creia somente. Mas Senhor, a realidade é diferente, não existe mais possibilidade, não é possível, não tem mais esperança, está arruinado, acabou, foi, está ali, acabou. Imagina isso, tomando o coração e a vida de Jairo, tomando todo o ser de Jairo, a tristeza no seu coração, a desesperança bater na sua porta, a fé indo embora. Jesus olha para Jairo, entende a situação, se compadece da situação, mas Jesus disse, Jairo, crê somente. Crê em quem? Crê em mim somente, Jairo. Crê em mim somente, Jairo. Se agarre em mim, Jairo. Quando tudo estiver perdido, Jairo, se agarre somente em mim. E aqui eu aprendo duas verdades. A primeira, é que não importa o tempo do seu sofrimento, Deus é poderoso para visitá-lo e mudar a sua sorte. Se você crer nele, se você se agarrar nele. E a segunda verdade que eu aprendo aqui, é que o exercício da fé no Senhor Jesus, ele não é só para o meu benefício, mas ele também é em benefício do meu próximo. O benefício da fé em Jesus não é só sobre a minha vida, mas também sobre a vida do próximo. Aquela mulher creu em Jesus para que ele viesse resolver o seu problema. Jairo creu em Jesus para que ele viesse resolver o problema da sua filha. A sua filha não podia mais rogar por ajuda. A sua filha não podia mais clamar por socorro. A sua filha estava morta. A sua filha tinha apenas 12 anos. A tragédia estava anunciada. Aqueles mensageiros eram os mensageiros que também iam acompanhar no cortejo para chorar e para lamentar. Mas Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, ainda que o problema não seja em você, ainda que não seja na sua saúde, como a mulher de fluxo de sangue, ainda que não seja o problema para a solução de uma situação ou de algo com você especificamente, a sua fé em mim é capaz de mudar a vida não apenas a sua, mas também daqueles sobre quem você ama e ora por eles. Talvez o seu problema, a sua angústia não seja com algo relacionado diretamente a você. talvez esteja relacionado com o familiar seu, com o filho, com o irmão, com o pai e que há tanto tempo você ora por um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Creia, então, somente em Jesus. Se agarre em Jesus de tal maneira, confie no Senhor de tal maneira, que nem a pior de todas as notícias, nem a notícia da desgraça consumada possa abalar o seu coração. Creia em Jesus tão somente. Jesus vai até a casa de Jairo e quando chega na casa de Jairo, ele tira as pessoas daquele lugar, ele entra com os seus discípulos e ele vai até a menina e ele diz, como diz para nós hoje, Talita Cume, desperta a menina. No mesmo sentido de despertar de quem está dormindo, de despertar de quem está morto, levante-se, saia dessa situação e Jesus opera um milagre naquela vida dela. Jesus devolve a vida a uma mulher que há 12 anos sofria. Jesus devolve a vida a uma jovem que aos 12 anos havia perdido a sua filha. O problema da mulher foi resolvido quando a fé dela encontrou o amor de Jesus. O problema de Jairo foi resolvido sobre a sua filha que havia morrido quando a sua fé encontrou o amor de Jesus. o amor de Jesus. o amor de Jesus. O 사고-tto